Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês do Battlefield 1 E vamos continuar a nossa série aí cara, Memórias de Guerra Hoje eu tô jogando aqui com a classe de suporte, tô usando aqui a MG15 com essa mira antiaérea E de secundária eu tô usando aqui a pistola M1911, mano Vamos tentar jogar o objetivo aí pra ajudar o time Tô jogando aqui no mapa Sombra do Gigante, mano, esse mapa é muito top, cara Eu acho muito bonito, muito grande esse mapa, mano A DICE liberou esse mapa pra gente aqui em dezembro do ano passado Tem esse Zeppelin caído aqui no meio do mapa, cara Ixi, é muito top mesmo Tentar avançar pra Charlie ali, tomar cuidado com os Snipers Tem o tanco dos caras passando ali Vou colocar aqui Opa, mais um, mais um aqui aqui Aí Tem mais um lá atrás, cara Vai por aqui 20 de vida só, mano, haha Tava só com 20 de vida Nascer aqui mesmo na delta e já tentar descer pra Charlie ali Tem uma equipe nossa que já tá pegando a Charlie, mano Tentar descer lá Essa área que ele caiu aqui ficou muito top Chãozão queimado assim, cara Outra coisa também que tô usando aqui, galera É esse crossbow aqui com nossa granada, mano Ajuda bastante também Tentar descer lá Existe um tanque ali, mano Vou voltar aqui Joguei mais cintiária nele, melhor eu tô aqui, mano, um pouco Tem um cara ali Amigo ali que caiu morto Opa, deu um hit de sniper Tá encantado ali, tenta pegar um cover aqui Só com 32 vidas Olha um cara voçando aqui Aí O tacão sai dali cara Se lançar a granada aqui não causa muito dano em tanque Vou tentar avançar para a delta ali Carregar aqui Essa arma tem 100 balas no peito, ajuda demais Ajuda Médica aqui cara Aí Dá uma carregada aqui Bom que a gente fica sem munição mano Tem caixa de munição aqui pra Gastar a vontade Nossa Seis de vida agora cara Ficar um pouco aqui Tem uns snipers aqui cara, deve estar espontado por eles Tão que avançou pra cá mano Tão que avançou pra cá mano Descer pra Charlie ali Tem uma galera nossa tentando aqui pegar também Tem umah Não meio que DV Tem uma grande Legal Tem um planetário Tem um Um cara ali mesmo está morto Vamos tentar pegar a Delta agora Tomara que o Tancão já tenha sido destruído Parece que ele está descendo aqui O Tancão está voltando Tem um cara aqui Calaveira Ah, haha... Seirigot é muito boa essa arma também, mano, tem que trazer gameplay pra vocês também jogando de médico, mano Tô jogando muito de sniper, é a clássica que eu mais curti jogar na Battlefield 1 mesmo foi sniper, cara Tem que tá ali Esse é um cara que lhe deu ajuda Ah, mano Tô morrendo só pra médico hoje, cara Os caras estão pegando a Delta, mas tem um cara que não é bravo também Mas vamos na Seiki, que aqui tá pior, mano Vou tentar descer pra Charlie ali Umas granadas lá pra baixo Tem um sniper ali, mano Tem mais um aqui perto, mano Menino sniper que nem tava olhando pra cá, cara E aí Nascer aqui na Delta mesmo Tancão ali Sair pra cá, mano, cortar pra esquerda aqui Charlie é nossa, tem gente na brava ali Os amigos tão capturando, vamos tentar correr pras próximas bandeiras, mano Vamos pegar uma motinha aqui Nossa, os caras tinham que ter uma coragem pra andar nessa moto aqui na guerra, cara Andar na gaiola ali, ó Ele veio um hit do... Ah, droga Nossa, pensei que tinha morrido, mano Apertei o A aqui pra trocar de posição Que sorte, cara O cara aqui Ah, tudo bem Acosta Acosta Ah, não deu tempo, mano Suportão também, eh, eh Nascendo esse estancão aqui Nossa, tem muita gente capturando a brava, mano Eu nasci aqui mesmo, ó Chegou uma galera aqui agora, hein E aí Nossa, tem muita gente capturando a brava, mano E aí 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 Tem mais gente por aqui ainda Essas horas que faz falta O Flare do Sniper Opa Ah, nossa, mano Uma granada que minha cabeça grudou no teto ali Na escada Aí, minha animada E aí E aí E aí Acho que não pegaram os caras aqui em cima ainda, mano Olha, tá atingindo o cara lá Aí, pegamos, vamos lá Ficar uma granada lá pra ver se tem mais Acho que não agora, hein E aí Opa Uma menina entrei lá, mano Aqui Nossa, tem mais gente ainda aqui, cara Tem mais gente por perto ainda, cara Tem um monte de amigas ali E aí 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 Tem um monte de amigas aí também vindo pra ajudar Cuidado Vou dar uma olhada aqui embaixo da ponte também, as vezes os caras são aqui embaixo Pior que não tem ninguém pra cá O nosso time já pegou aqui, vou tentar avançar pra Charlie ali, mano Vou ficar esperto também, porque a galera da Charlie pode descer pra cá, mano Olha, tem uns caras ali na frente Acho que os amigos pegaram aqui, e um cara espalhado por ali, olha Pegaram Caramba, essa morta agora, tinha dado um hit, alguém tinha matado ele bem na hora, mano Olha aí, tudo nosso pra cá Tem uns caras no pé da árvore ali Sniper, mano Um tancão ali Caramba, mano Boa ajuda Nossa, está com uma neblina ali, não vai chegar a nada Granada na gente aqui Vou carregar aqui e tentar fliquear por fora Ah, na costa Faltou 15 para matar o cara, deu dano de 85 no cara da frente Vou nascer aqui mesmo Putz, a neblina agora atrapalha demais mano Dá para ver só os caras bem perto agora Vamos pegar um cara lá na granada Desperto aqui mano A Delta é nossa, tentar descer para Charlie ali Os caras acabaram de capturar ali mano Ah, Sniper Tem um médico bem perto aqui, vamos ver se o cara consegue reanimar a gente Está chegando ai Vem, 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 vem Valeu Ah, granada mano O cara ainda pegou a gente da Sniper de novo Vamos nascer aqui mesmo na Delta Descer com cuidado agora cara Vou até ir por aqui agora para evitar o Sniper ali e tentar pegar ele lá cara Nossa, outro cara pegou a gente aqui fora Bom que deu para levar mais um aqui Nosso time está ganhando por pouco mano, se eu bobear os caras viram ainda Os caras viram ainda Vamos lá Nossa, gente, não mata Varou a granada ali cara Tá morto Ah, cara Nem vi o cara ali no canto, mano Olha como a neblina atrapalha, galera Os caras tão camuflados na neblina, mano Vou nascer aqui na brava Chegou uma galerinha novamente aqui, mano Vamos pelos cantos aqui Tem um cara explotado por ali, já Ah, galera, já matou todo mundo aqui, mano Vamos subir pra delta agora Vem meio no zigue-zague aqui pra Vamos cuidar com os snipers Vem meio no zigue-zague aqui Tem um cara ali Vem meio no zigue-zague aqui Tem mais gente lá pra baixo, mano Tem uns caras na árvore ali Vamos lá O nosso time vai ganhar, mano Opa Deve passar me seguindo Os caras foram ali Carrega Tancão pegou a galera ali agora O cara queima ali Haha Mais um aqui Ah, é amigo? Metendo bala até é amigo Pior que numa guerra de verdade Essa neblina aqui, você vai ver um vulto e vai meter bala mesmo Galera lá embaixo Olha esse diário, gente Puito de vida Haha, pegaram na granada Aí nosso time ganhou pelo menos Deu uma vida aí pro time Fiquei 46 barra 10 Espero que vocês tenham curtido aí galera Se você gostou do vídeo, deixa um like aí que ajuda muito E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado mesmo aí por ter assistido E valeu Tchau